Bom dia, o jogo contra o operário foi um jogo pegado, foi um jogo tático, muito tático o jogo inteiro e o Botafogo soube sofrer, como vocês gostam de falar, e duas vezes atrás do placar conseguiu buscar a reação esse espírito que vocês estão incorporando de correr atrás, de buscar, não é o que vocês gostam mas é um preparativo já para a parte final do campeonato? Bom dia, rapaz, foi um jogo muito competitivo, onde a equipe deles é bastante qualificada e eu acho que por sair atrás do resultado, a gente teve que correr atrás e nosso time também fez a grande partida tenho que dar parabéns para todo o nosso elenco, foi um jogo bonito, um jogo que o torcedor gostou hoje já se cria um jogo de mata-mata, é claro que não estamos pensando nisso ainda porque temos dois jogos pela frente e com certeza foi um grande jogo e nós estamos batendo pelo jogo que nós fizemos claro que o resultado não nos ajudou, mas eu acho que temos que tirar muitas lições ainda desse jogo mas é que ele está de parabéns pelo que fez E vocês disseram que a Fala estão se reacostumando a jogar sem o meia, sem o camisa 10 o Gardner foi embora, depois o Tio, agora a contusão do Tio, o Everton está procurando colaborar bastante mas a gente sabe que não é o meia-meia e acaba às vezes abrindo para a beirada a importância dos laterais sua e do Peri, do Mansão ou do Lucas Mendes nesse apoio ao ataque para poder suprir a necessidade de um armador Olha, primeiro a gente tenta fechar bem a área de pá, depois sair bem com a aposta de bola para chegar com boas jogadas com cruzamento o Everton é um grande jogador, está tendo sua oportunidade, está fazendo o merecer é claro que a característica é diferente, é um jogador que sai mais pelas beiradas mas ele tem dado conta do regalo, tem nos ajudado, espero que ele possa nos ajudar cada vez mais Bom, vem aí o Piranga, não está afastado do risco de rebaixamento deles então eles vêm com um certo, não desespero, mas com uma certa tensão para não perder, tentar pontuar aqui em Iberão e o Botafogo, por sua vez, precisa da vitória para cravar logo esse primeiro ou segundo lugar e ter um pouco mais de tranquilidade na última rodada pontualmente como é que vocês internamente estão tratando esse jogo em Iberão? Olha, vamos começar os trabalhos hoje, o Leandro conversou com o grupo ainda, onde foi um trabalho regenerativo mas já sabemos da importância desse jogo, até porque define... tem o último jogo ainda, mas praticamente pode decidir essa semana a classificação como você falou, o primeiro ou o segundo, então nós temos que entrar focados, entrar ligados para a gente conseguir essa vitória, que é de suma importância para a gente claro que é um jogo difícil, até porque o Iberiano também está brigando para sair da zona de rebaixamento então nós temos que entrar ligados, focados para a gente conseguir essa vitória que é importantíssima Essa história de decidir o matar-mata em casa, se classificar em primeiro ou segundo é tão importante para vocês, atletas, como para a torcida, para nós da imprensa que temos essa expectativa e achamos que de repente decidir em casa é melhor vocês tem qual visão sobre isso? Olha, é a mesma visão de vocês quem não quer decidir diante do seu torcedor, né? torcedor apoiando, incentivando então o nosso intuito é esse, é classificar bem para poder ter o confronto final aqui dentro de casa, diante do nosso torcedor quem sabe no final de campeonato, né? foi em Deus que é o nosso objetivo, primeiro subir, mas depois da missão cumprida, buscar o título, e diante do nosso torcedor é melhor ainda Para encerrar, pelo que você está falando, então é importantíssimo que o torcedor venha e esteja aqui ao lado de vocês contra o Iberiano Com certeza, né? já aproveitar e chamar o torcedor para nos incentivar, nos apoiar para a gente poder ir em busca do nosso objetivo, que é subir o Botafogo, né? para a Série B 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 Obrigado.